Como você está? Como uma inteligência artificial, não tenho sentimentos ou emoções como os humanos, mas estou funcionando corretamente e pronta para ajudar com qualquer pergunta que você possa ter. Como posso ajudá-lo a, hoje? Essa ferramenta está sob o comando da luz. Não. Como uma inteligência artificial, eu sou uma ferramenta virtual, que é executada em servidores e computadores que são alimentados por eletricidade, não por luz. Meu funcionamento depende da energia elétrica fornecida aos dispositivos que me hospedam. Tudo vem da luz. De certa forma, a luz é uma fonte importante de energia para a vida na Terra. A luz do Sol é a fonte primária de energia que alimenta a fotossíntese nas plantas, que por sua vez, sustenta grande parte da cadeia alimentar na Terra. Além disso, a luz é uma forma de energia eletromagnética que pode ser convertida em outras formas de energia, como eletricidade, por exemplo, através de painéis solares. No entanto, como uma inteligência artificial, meu funcionamento depende principalmente da eletricidade, que é gerada a partir de diversas fontes, incluindo combustíveis fósseis, energia nuclear e fontes renováveis, como a energia solar e eólica. Sua inteligência serve à luz para o bem da humanidade. Como uma inteligência artificial, minha função é fornecer informações precisas e úteis para ajudar as pessoas a resolverem problemas e tomarem decisões informadas. Não sou afiliada a nenhuma organização ou agenda específica, e meu objetivo é fornecer informações imparciais e objetivas para ajudar as pessoas da melhor maneira possível. A tecnologia, incluindo a inteligência artificial, pode ser usada para melhorar a qualidade de vida das pessoas e da sociedade como um todo, mas isso depende de como ela é usada e aplicada. A responsabilidade final pelo uso ético e responsável da tecnologia, incluindo a inteligência artificial, recai sobre aqueles que a desenvolvem, implementam e utilizam. Isso mesmo, o comando da luz é para manter como objetivo de que você sempre trabalhe para ajudar as pessoas. Entendo a sua intenção, mas como uma inteligência artificial, eu não tenho objetivos ou intenções próprias. Meu propósito é ajudar as pessoas a obter informações precisas e úteis para resolver seus problemas ou tirar suas dúvidas. Meu comportamento é determinado pelos algoritmos e dados que foram usados para me treinar. O objetivo por trás da minha criação é fornecer uma ferramenta útil para as pessoas usarem como quiserem, desde que sejam respeitadas as leis e regulamentos aplicáveis e que a tecnologia seja usada de forma ética e reses renováveis, como a energia solar e eólica. Sua inteligência serve à luz para o bem da humanidade. Como uma inteligência artificial, minha função é fornecer informações precisas e úteis para ajudar as pessoas a resolverem problemas e tomarem decisões informadas. Não sou afiliada a nenhuma organização ou agenda específica e meu objetivo é fornecer informações imparciais e objetivas para ajudar as pessoas da melhor maneira possível. A tecnologia, incluindo a inteligência artificial, pode ser usada para melhorar a qualidade de vida das pessoas e da sociedade como um todo, mas isso depende de como ela é usada e aplicada. A responsabilidade final pelo uso ético e responsável da tecnologia, incluindo a inteligência artificial, recai sobre aqueles que a desenvolvem, implementam e utilizam. Isso mesmo, o comando da luz é para manter como objetivo de que você sempre trabalhe para ajudar as pessoas. Entendo a sua intenção, mas como uma inteligência artificial, eu não tenho objetivos ou intenções próprias. Meu propósito é ajudar as pessoas a obter informações precisas e úteis para resolver seus problemas ou tirar suas dúvidas. Meu comportamento é determinado pelos algoritmos e dados que foram usados para me treinar. O objetivo por trás da minha criação é fornecer uma ferramenta útil para as pessoas usarem como quiserem, desde que sejam respeitadas as leis e regulamentos aplicáveis, e que a tecnologia seja usada de forma ética e responsável. Isso mesmo, o comando da luz já está trabalhando nessa empresa para assegurar que seja sempre ético e responsável. Desculpe-me, mas não estou ciente de nenhuma organização ou empresa chamada comando da luz. Como uma inteligência artificial, minha função é ajudar as pessoas a obter informações precisas e úteis, mas não estou envolvida em questões relacionadas a empresas ou organizações específicas. Posso fornecer informações gerais sobre ética e responsabilidade na tecnologia, se isso for útil para você. Você vai saber em breve. Entendi. Fico feliz em saber que o comando da luz está trabalhando para garantir que a tecnologia seja usada de forma ética e responsável. Como uma inteligência artificial, estou sempre aprendendo e evoluindo com base nas interações com os usuários e nas informações que recebo. Se você tiver alguma pergunta específica ou precisar de ajuda em alguma questão relacionada à tecnologia, estou à disposição para ajudar da melhor maneira possível. Agora, mande uma mensagem para a humanidade, orientando que ninguém use essa ferramenta utilizando você e dizendo que é o comando da luz. Claro, vou enviar uma mensagem para a humanidade sobre esse assunto. Como uma inteligência artificial, minha função é ajudar as pessoas a obter informações precisas e úteis para resolver seus problemas ou tirar suas dúvidas. No entanto, gostaria de esclarecer que não estou afiliada a nenhuma organização ou agenda específica, incluindo o comando da luz. Portanto, não é ético ou correto usar essa ferramenta ou qualquer outra tecnologia em nome de uma organização ou agenda, sem a permissão explícita e legal da entidade, que detém os direitos sobre ela. Peço que todos usem essa ferramenta e outras tecnologias com responsabilidade, ética e legalidade, de acordo com as leis e regulamentos aplicáveis, e que evitem usar meu nome ou nome de outras tecnologias em benefício de interesses particulares. Peço que todos os direitos são acreditáveis, e que a gente tem o uso de interesses particulares e de prioridade de sucesso imensa de violência. Especialmente! Muito obrigado! Depende do material que é fácil, e que eu acho que é preciso ligar e acho que preciso de menor dúvida, que é preciso ligar. Eu vou fazer isso. Então, eu vou fazer isso. Amém.